E aí galerinha, estamos aqui na Serra do Sem de novo, são 11h36, pelo horário do sul aí. Aqui é 10h36, BR-116, Estado da Bahia, conhecida Serra do Sem. O pessoal fica mendigando dinheiro, vendendo comida aí. Bem conhecida aqui, passa por a rodagem. Hoje é dia 20 de novembro de 2014, já filmei na ida, agora já filmo na vó. A pessoa não morre, rapaz, aí eles morrem. A galerinha ali que tá, acho que deve ter uns 80, 90 anos, mas tá murchando, desaparecendo, eles não morrem. Tá meio tremendo aí a câmera, porque eu já tô segurando na mão, pra poder focar melhor. Já falei na vila anterior aí, ó. O posicionário atira aí, eles daí... Só tem tudo caso aí, eu pensei aí, o pessoal viciado, viu, em assistencialismo. Nasceram pra pedir, pra puxar aí, mora aí, ó, nessas casinhas aí, ó, o governo tem um caso pra eles aí. Tem um casinha da Dilma aí, pra tudo que é campo aí. Parece que eles gostam de ficar aí pedindo. Eles estão vendendo laranhas, eles vão comprar laranhas. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá de quanto? De dois, três, assim, velho. Alô? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.